Oi galera, tudo bem? Muito que bem, vamos lá Vou fazer a... como é que é o nome? Só um momento A decapagem no cabelo O que que aconteceu? Primeiro eu vou contar uma historinha Fiz a live lá no facebook, perguntando, pedindo ajuda e tudo mais Sobre descolorir com... vamos supor, vamos supor Oxigenada, não pode colorante com mais oxigenada Assim gente, eu fiz várias vezes aqui mostrando pra vocês Porém, meu cabelo ficou palha E aí eu fui procurar, né, óbvio Quem quer bem feito, não manda Vai e faz Então eu comecei a procurar, juntamente com o João Algumas pessoas que mexem com isso no Youtube Sobre... é... cabelo E aí eu encontrei uma que... o produto magnífico, gente Vocês não tem noção Qual aquela marca? Que é da Itália? Ah tá, Alfa Parf Alfa... Alfa Parf Parf Magnífico, magnífico Falei... eu encontrei a solução Que não tinha... só tinha um... com um tubo e um pó, né? É... é... é como se fosse uma caixa de típica comum, você iria ver lá É... típica comum Tem um pó, isso, aquilo, pronto Aí... eu falei pro João Não, não, não Né? A gente tava aqui ainda Não, não, não é esse É um que tem dois tubinhos Aí ela falou assim Não temos aqui Pode ser que você encontre em Campinas Eu falei Ah não, para E nada, e nada, e nada, e nada Lóis americanas, nada Aí o João ligou no 0800 dessa... Alfa Parf Oi? Alfa Parf Alfa Parf Não existia mais, saiu de linha Falei, cacete, tudo comigo acontece Falei, e agora? Vou cagar na mão e jogar fora Vamos procurar outro produto Aí achei esse daqui, uma moça falando sobre Decapcolo Eu até postei no meu Instagram, pra vocês verem Tá? E gostei da forma como ela foi falando e fazendo Cabelo comprido, não era curto Então tinha bastante tintura escura, preta, tá? E o que que acontece com isso daqui? Todo mundo já sabe, vocês então, meus seguidores que amam o Doro Doro, é... Tá sempre descolorindo o cabelo É... colocando outras cores Mudanças, né? Muito bacana Diz que não e realmente eu vi Eu sou igual São Tomé, eu tenho que ver pra crer, não adianta só falar E ela mostrou Como ia ficando cada etapa que ela ia descolorindo Ela só precisou fazer duas vezes Porque era o bastante pra ela E aí, esse daqui não tem amônia Ah, a web de você ganhou Por isso que você tá fazendo, não mexeu Não, eu comprei Vem nada, nada do que eu mostrei pra vocês Eu vou mostrar aqui, eu ganhei, eu compro Tá? É... Então eu vou fazer E aí, manda aqui É só ler também Ou ver, né? Pessoas, mas eu tô mostrando pra vocês Pra vocês verem passo a passo Como vai ficar no meu cabelo Porque é curto, né, gente? É só dar uma lidinha Não precisa Botar nada O outro já precisava Ficar pelo menos uns 20, 30 ou 40 minutos Com a toquinha Aquecendo o cabelo Com o produto aquele outro Esse aqui não precisa, tá? Sem amônia Então Não danifica tanto o cabelo Pelo menos o dela Perfeito Ela não tava fazendo escovinha não Só tava secando Tá? E aí Eu fiquei pensando Puts O meu não vai ser tão difícil Porque além de tudo, gente Eu saí cortando meu cabelo Então Aonde tem Mais tintura preta Que é preto azulado Todo mundo sabe Que é mais difícil sair É mais daqui Pra baixo Olha o tanto que eu cortei meu cabelo Atrás Tá assim Por térmico Como a minha raiz Cresceu Então aqui Tá um pouco virgem Oi? É Mas diz aqui, né O João deu uma lidinha Que não tem problema Passar Que ele não tira Que ele não tira, né A pigmentação Mas porque tá sem tinta, né A raiz Na verdade Não é pra tirar a pigmentação virgem É pra tirar A tintura química Sim, vai ficar manchado Tudo mais Depois eu vou passar uma outra cor Deixa eu mostrar pra vocês Eu já tenho cabelo branco Ai meu Deus Você com 47 Já tem cabelo branco Já Só não no cabelo do culo Não, esse não Não sei quanto tempo fica Deus, será que fica? Um dia Quem sabe Não sei, João Vou testar em você Pra você ver Se fica, né Tá no culo? Não Não, porque na barba fica Mas pra ficar não O branco Não sei Depois eu quero dar uma olhadinha Oi Vamos voltar aqui, gente Ai eu falei pro João Nossa, um lado puxou a mãe Outro lado puxou o pai Porque a família da minha mãe Cabelo branco assim Muito, muito cedo E ai, gente Eu vou mostrar aqui pra vocês verem Esse lado Ó Tá vendo tudo isso aqui Assim Meio que Dá pra ver, amor? Tá Tá vendo, gente? Ó Puxou a mãe Pelo menos tô conseguindo ver Tá vendo? Já esse lado Puxou o pai Eu digo que puxou o pai Porque eu não tive convivência Com meu pai biológico, né Mas é sacanagem Eu não consigo entender Por que um lado Ah, agora eu vou falar uma coisa Relativa a pessoa Que fala com cabelo branco Com 47 anos Porque tem gente Não, João Mas do lado Tem gente com 25 anos Com cabelo todo de branco Sim, o filho da minha mãe Que é meu ex-irmão Logo ficou com cabelo branco Sabe, gente? Mas você pode falar Puto o filho da sua mãe Puto Filho da sua mãe Pra você não xingar a sua mãe Não, minha mãe não é Puta Puto Para, gente Vamos, foco Foco na decapagem O que eu queria dizer É o seguinte É muito engraçado Um lado Fica mais branco A raiz do que o outro Estranho Será que é o lado que eu durmo? Não é fisiológico Não é psicológico Porque eu estou mostrando É verdade Então vamos parar Vamos lá Atenção Tem que ter um potinho Né, gente? E, ó Tem este A mesma quantidade de um do outro Tem um dosador Medidor Dosador Momento, João Carlos Momento Que você vai fazer no seu também Ah, mas não tem nada Não tem nada Bom, vamos lá Né Tem o um Vou botar aqui Um E o dois Mesma medida Tá Como meu cabelo está curtinho Eu vou economizar? Não Não vou economizar Eu vou fazer o mesmo tanto Né Ou eles mandam para o cabelo curto? Não Nossa, só vai dar pra caramba Eu vou fazer Até quando isso aqui, hein? Até dois mil Até dois mil e vinte Dois mil e vinte? É Bacana, né? Então eu posso fazer Muita, muita cagada No cabelo até lá Vamos lá Vamos botar Momento, gente Eu acho que não preciso agitar, não, hein? Ô, João Só porque eu agitei Como abre isso? O João O João está aqui Para me ajudar Obrigada João Ah, esse transparentezinho Olha, gente Que legal Vai colocar Pode apertar Tem que apertar bem, viu, João? Aperta Tem até cinquenta O quê? M.L Quanto é? Você vai colocar quanto, cara? Quanto que você vai colocar Não chegou nem o trinta Foi trinta, então, né? Ou menos Deu trinta Deixa eu ver Deu um pouquinho mais De trinta Entre trinta e quarenta Amor Melhor pra quarenta, né? Ah, põe logo tudo isso Não, põe quarenta Vê quanto chegou no quarenta Gente, não chegou no quarenta Vocês estão vendo quarenta aqui? Não, então eu quero ver Pra poder chegar no quarenta Tem que ser medida certa Não tem que colocar mais De um menos do outro Cheira O cheiro é meio de Podre, cocô Você tem dois Não fui eu, não Juro que não fui eu O cheiro não é agradável Tudo bem Aí, ó, gente Né? Vamos botar aqui Parece clara É Parece o cheiro de cocô Peido Sabe aquele peido De quem comeu uma feijoada Bem Ué? Não comendo feijoada Não, 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 não Não comemos Não comemos Ainda mais que a carne tá podre Vamos lá O outro, gente O mesmo tanto É creminho esse Opa Vai 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 Chegando Vai Deu Ah, esse é um pouquinho melhor Tá, gente É, ficou um cheiro de cocô perfumado Oi Caraca, o negócio é Oi Levanta aqui Levanta aqui, João Segura aqui, por favor O pessoal vê Tá difícil aqui Então melega Peraí, peraí É que eu tinha que segurar no carro Não, abaixa Abaixa Tá vendo meu rosto Ô, gente São carros Ó Tira tudinho, tá, gente Porque Não é muito baratinho Mas não é muito caro, não Uns 50 reais, né Hum Bom Agora o João vai mexer Tem que mexer bem, ó Botei tudo Tá Ainda sobra bastante, tá Pra quem tem cabelo comprido É bacana Então O que é que eu vou ter que fazer Eu vou passar Luvas Né Que eu mostrei pra vocês Vou passar Vou esperar 30 minutos Vou lavar Com Por isso que tem que ter Um Um shampoo Neutro Neutro, gente Sem sal Ah, mas por que você comprou esse? Não foi no mesmo local O João tinha comprado Uma tinta Que eu pedi Que até então não tava com essa Essa coisa na cabeça Castanho escuro E aí Foi no PagMenos E trocou Aí eu falei Aproveitei e falei Como tem que lavar Com um shampoo neutro Então Vê se tem alguma marca aí Seda O que for De algum shampoo neutro Ou da Johnson & Johnson Não era neutro Da Johnson & Johnson Aí eu fui procurando No Google E falando com ele Ao mesmo tempo Falei Vê se tem Palmo Olívio Que eu acabei de ver Tinha esse Aí ainda dava Pra trazer mais coisas Porque esse aqui É baratinho Eu não sei Por que que vocês Ficaram falando Sobre shampoo barato Gente Tem gente Que queria ter Até um shampoo Desse Pra poder lavar o cabelo Lava com sabão Tá Então por favor Para de humilhar as pessoas E a mim não adianta humilhar Porque eu só estento Aqui pra vocês Vocês queriam ter me humilhado Na época Como me humilharam Em 2011 Que eu passei fome Agora não E aí Tem que lavar Bem Pra tirar bem Com um tipo de shampoo Neutro Qualquer um desses Por isso que Teve a troca Se não teria comprado Um shampoo De outra marca Na mesma loja Onde vende cosméticos Eu falei que ia contar A historinha E aí Você pode Passar um condicionador Bacana Aí eu tô em dúvida Entre Olha Na cara da sociedade Entre esse Entre o Dove Restauração E entre esse Agora é um tapa Na cara de vocês Que ficaram falando Do Palmo Livre Tem gente Que não tem grana Pra comprar Nem Nesses dois aqui Que dirá Os outros dois Que eu postei No meu Instagram Que são os shampoos Da Pantene Tá Compra de Mistura Pra casa Só esses dois Mas os dois shampoos Da Pantene Estão cem reais Gostaram Então Parem de falar Merda Pra mim Tá Então Você tem Botar um condicionador Bacana Secar E Ver como Que vai ficar E passar Novamente Tá Então Então O que eu vou fazer Eu vou passar Esse primeiro Aqui Rapidamente Ah Mas você vai passar Na raiz Vou gente Porque diz que na raiz Não danifica Mesmo a raiz É Não tendo Tintura Que é o meu caso Né Já cresceu um pouquinho Então Ai gente Uvas pretas Tô me sentindo Naquelas Tinha que ser até aqui Aquelas coitinhas Chique Não Chique esse Aí Vou passar assim Gente Porque eu não vou ter paciência E mesmo Porque não vai Dereficar nada É essa mão mesmo Gente Botei a mão certa Botei acho Entra Entra Tô botando o dedão Em outro lugar Oi Entrou 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 Vambora Vou começar por aqui Porque elas pedem Pra começar Pelo comprimento É onde fica mais Mais difícil De tirar A cor preta Ou o castanho escuro Gente do céu Tem muita coisa aqui Oi João Carlos Você poderia Eu me olhando assim No Gente Depois que estourou Um com o outro O cheiro já melhora Fica um pouco mais agradável Não é cheiro de pum Oi É um cheiro de pum perfumado É um pouco que a pessoa Foi jogou É Eu acho que Ah WebDiv Você tá usando a camiseta Uma blusinha branca Não Não tem Acho que não tem problema Porque Elas estavam também com Até um paninho branco Sabe gente Pra não sujar a camisetinha A blusinha Isso aqui não é tintura Tá Ah e depois que cor Você vai passar Depois que eu Fizer essa Esse negócio todo aqui Oi Eu vou passar Eu ia passar aquela soft color Que tá no meu Instagram Troquei Tá E aí como eu comprei O João comprou na loja De Como fala De cosméticos O João comprou por uma Uma tinta mesmo Que é Muito boa Me indicaram Uma pessoa Muita amiga Me indicou Pelo WhatsApp Que não danifica Tanto o cabelo E é boa É a marca É Ajuda aí amor Aquaflora Aquaflora Tá E troquei Pelo Porque eu não queria Deixar O meu cabelo Nem muito escuro Nem loiro Porque Eu fico muito abatida Mais do que Já Já sou E agora Passei tudo Trocamos por um número Qual foi Que eu pedi amor 5.0 Não 7.0 Foi isso Ali Não Ali Tá 5.0 Ah 5.0 Qual seria a cor Castanho Castanho É Castanho Claro Gente Vocês sempre comecem Por trás Tá Oi Por trás Que eu digo Cabelo Tem muitas outras coisas Que eu faço por trás Também Oi gente Não É uma paixão Prodú Foco 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 da decapagem Vai dar pra fazer Umas quatro Aplicações Tranquilas Esse produto Tudo que tem Deixa eu olhar Ali no espelho Porque Eu fico Meio que Perdidinha Mas Mais do que Oi Olha que coisa Lindeza Olha que lindeza E não tinha como Fazer live Tá gente Porque tem que esperar 30 minutos E eu vou acelerar aqui Conforme As coleguinhas Do youtube Que Se não fossem por elas Eu não conseguiria Obrigada Achar esse produto Para danificar Menos o meu cabelo Né E agora Eu vou na mão mesmo Pera aí Vou passar por aqui Porque acho que Tá vendo Aqui tá sequinho Eu vou ter que usar Tudo isso mesmo Pra quem tem cabelo Comprido Tem que usar Mais do que isso Tá gente Vários braços Pelo jeito Não, não, não Tem que fazer Umas duas dessa Dessa De uma vez E depois Da dosagem Da dosagem Tá Porque o meu é curto Então Tá dando Oi Tudo fica dúbio Aqui comigo Por quê Pera aí Juncalo Precisa de mais Momento Vai ficar manchado O cabelo Você não passou Bem aqui na frente Bem na frente Na frente É isso Obrigada Então não pega no cabelo branco Que te penteia Negra do cabelo Não gente Que isso E também não pega na raiz Que tá virgem Do lado de lá Você não passou tanto Aí isso aí Não né Tá Vai me ajudando Porque eu fico Meio que fora de mim Com esse negócio De Passando mais aqui Né Depois eu vou dar uma mexida Gente Pera aí Mexe Mexe Oi Bem nas pontas Tá Quem tem cabelo preto Castanho escuro Com tinta Tá gente Até mesmo É avermelhado também Acaju Isso Cocoju Vou dar uma olhada aqui Por favor Atrás Posso passar no pé do cabelo Pode Gente Vou baixar aqui Porque eu não ai Passar aqui atrás Pera aí Aqui você não puxou Puxa Puxa aí João Outro lado Por favor Outro lado Não basta ser marido Tem que participar Amar é Prontinho Ajudar a esposa Não Ele não fica Não fica gente Não fica preto a mão Ainda bem Isso aqui não é Uma tintura Isso aqui é pra tirar O máximo De pigmento Da tinta Que já tá no seu cabelo Tá Agora você tem que ficar Trinta minutos Bom Ó Quase Quase foi tudo Daquela Daquele tanto Tá O que que eu vou fazer Vou desligar Daqui a pouco eu volto Com ele Só um minutinho Com ele já Lavado Tem que lavar bem Com aquele shampoo Neutro Passar um condicionador Um desses aqui Secar Aí eu venho mostrar Pra vocês Como ficou E se preciso For passar novamente Tudo de novo Tá Depacolo Pra fazer a decapagem Decapicolo Decapicolo O que que é Depacolo Depacolo Eu me estudei Algum remédio É difícil É difícil De falar o negócio Decapicolo Beijos Oi galera Oi galera Voltando Brilho Divino Não sei se vocês conseguem perceber Não saiu totalmente Aqui até tá Tá vendo Um pouco Um pouquinho Mas aqui nas pontas Acho que não saiu É nada Ou seja Aqui Aqui tem um Uma coisa mais clarinha Mas não saiu Foi quase nada Nas pontas Vou passar novamente Então eu vou passar Um pouco menos Pra que eu possa Passar nas pontas Porque minha raiz Mas aqui Até aqui Mudou Uma corzinha Aqui Eu acho Oi Não precisa fazer escova Não tá gente É só secar mesmo E ele deixa Dessa forma Olha Sem estragar Tá Uma coisa que eu esqueci De falar pra vocês Mostrar A tintura Que eu havia dito Água 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 flora Bem como O A emoção Né Que é Oxigenada 20 E vou passar 5.0 Que é O castanho claro Tá Então Só depois que eu fizer De novo E perceber Que tá saindo Das pontas Porque senão Eu não vou Enquanto eu não perceber Amanhã Eu já peço Pra comprar de novo A decapagem Oi Isso porque eu quero Fazer um dia só Mas Enquanto não Não sair Eu não vou passar Tá Ah Lebediva Outra coisa Tá no Instagram Que você comprou Isso aqui Isso aqui Pra que Tem que misturar Junto com Com Decapicolo Não Tá O decapicolo É só aquilo lá mesmo Isso aqui Que eu ia fazer Algumas mechas E Desistir Isso aqui Vai ficar Guardadinho Vamos lá Ah Precisou do talco Sim Viu galera Pra colocar na luva Aqui Começou a suar Então Colocamos um talquinho Que não tem nada a ver Alhos com galhos Aqui Da decapagem Vamos começar Tudo de novo Novamente Outra vez Ruvinha Essa mão é Né Oi O cheiro Que fica no cabelo É Tipo enxofre Gente Sabe Tipo Por que uma data Tá aqui E a outra Vai ficar pra lá Não É assim mesmo Gente Não Mas aqui é o meu dedão Então vou ter a luva errada Direita não esqueça Que é na direita Vai entrar Vai entrar Tem certeza pra entrar Olha Esse pessoal que faz O Marcos lá Cara de cu Lá Que chuva que tem Arrumada Porque Foi ficar de joelhos Foi desfacicado Gente Eu não tô achando o dedo certo Será que é porque A luva tá errada Olha lá Jogar Tô passando dois dedos Tirou um dedo daí Eu não tô achando o outro Achei Achou Pronto Limpinho Lavadinho Tá Vamos fazer tudo de novo Novamente Outra vez Me empresta um Me deu um Um Me deu um Dois Dois Oi Então De novo Tá Só que não precisa botar o mesmo tanto Porque eu não vou passar na raiz Agora eu vou passar só aqui Assim gente Ó Pelas pontas Assim sabe Pode colocar trinta então Hã? Trinta Na outra vez Eu só quero quarenta Agora eu posso colocar vinte Vinte e menos Pode É Vamos diminuir aqui a quantidade Tá gente Que eu vou passar Mais aqui na Essa parte pra baixo Porque na minha raiz Não precisa O João vai fazer pra mim Enquanto eu vou conversando com vocês Não consigo Deixa eu olhar aqui no espelhinho Tem umas nuances Aqui Aqui ó Vermelhas Não sei se dá pra ver gente Com a luz Mas Ó Aqui Aqui tá Um pouquinho mais claro Né Mas quando chega aqui Ó Aqui Mais claro Tá vendo Mas não é assim que tem que ficar Tem que ficar muito mais Tem que sair mais a pigmentação preta Se não Lascou Ah O Ebediba Não sujou roupa Não Não sujou Tá Só vou ter cuidado Na hora que Eu passar A tintura Mesmo Gente Que brilho Hein Caraca Se tivesse passado Descolando Antes Meu cabelo Agora já tava Então vou passar de novo Tá Volto E mostro pra vocês Que eu vou ter que esperar mais 30 minutos O resultado Tá Pestrelados Tchau Gente Desligar com ovo Não é fácil Galera Acabei de passar Né Pela segunda vez Tá vendo Agora eu vou dar Vou esperar Os 30 minutos Ó Tá Acabei de passar Vou esperar os 30 minutos Vou lavar Vou passar um condicionador Bacana Vou secar E venho mostrar pra vocês Tá bom Vai galera Voltando Secando Da segunda aplicação Vocês conseguem notar Ó Que eu não passo Já perdeu Ó lá Já perdeu assim Em alguns partes Tá vendo O pigmento só O pigmento só Chegou a A sair em algumas partes Ó Dá pra ver Sim E olha o brilho Gente Eu falei que não precisava fazer a escova Só secar Não tá elástico Nada E eu vou passar de novo Ó Eu vou passar de novo Que o brilho Que o brilho Yo vou passar de novo Sendo Só que o brilho Tem que secar bem, tá, gente? Não pode passar com o cabelo úmido. É, até pode, mas o excesso de umidade pode causar elasticidade. Ah, tá. Oi, João. João leu tudo. Vamos lá, vamos ver. Acho que é por causa da luz, gente. Não tô conseguindo perceber. Ah, tá, tá assim, ó. Tem uma parte aqui meio que já ficando marrom, é isso? Ou ficando cobre? Seria isso? Olha, João. Vocês tão vendo, galera? Diferença. Ó, aqui não é? Aham. Tá. Esse lado. Tá lá. Aqui também tá? Também. Dá pra ver? Assim, aqui? Sim. Bom, então o que eu vou fazer? Eu acho que o seu cabelo tá ficando com a cor... Ele tá tirando o pigmento e ficando com a cor natural. Natural? Será? Acho que sim. Ó, aqui tá bem... Não tá? Tá. E qual é a luz? Luz, luz! Dá pra ver? Sim. Bom, então eu vou passar novamente, porque, ó, não tá estragando e é um brilho danado, galera. Tá? E já volto. Beijos! Beijos! Oi, galera! Terceira... Passada. Ó, não sei se vocês estão percebendo por aqui. É... Dentro já tá um pouquinho mais claro. São mais... É... Acho que é mais a ponta, né, amor? Hum. Ó, aqui tem um... São mais as pontas. Também que... Acobriado, né? Gente! É... Muitos vão me perguntar, né? Ah, WebDiva, por que você não passa o tonalizante ao invés da tinta? Realmente, tonalizante, ele... É... Estrago... Estraga menos, né, o cabelo. A mocinha lá explicou bem isso. Nada como pedir ajuda de uma profissional, né? Porém, sai rápido, ela falou. Em lavagens, sabe? No máximo 20 dias já sai. Pois é. Então eu optei por colocar a tinta, tá? 5.0. Outra coisa. Tava querendo lembrar dessas luvas, o João me lembrou bem. É do UFC. Combate. Combate. Sabe? Pra ninguém pegar o sangue de ninguém, lembra? Tô me achando. A lutadora. Não! Gente, eu acho que essas meninas que fazem... Propaganda de... Como fazer decapagem e negócio de cabelo... Vão me odiar. Já saiu de tudo aqui. Menos... O corretinho. Ó, mais uma etapa, tá? Que seria sobre o assunto. O foco. A gente tá sempre... Foco. Oi, foco. Foco no cabelo, no caso. Não é foco em mim. Oi. Vou passando as pontas, gente. Vou passando as pontas. Tá difícil o negócio. Preto. É a pior. E azulado ainda, né? Yes. Mas vocês viram, né? Não fica elástico, ó. Fica com brilho da porra. O produto é bom, hein? Só não vai ser bom se não tirar no meu. Aí eu vou reclamar, hein? Sabe quem é que eu sou. Mas tá tirando, tá? Não. Tô tirando. Outra coisa. Enquanto eu tô fazendo aqui, eu tô vendo a prova do líder, tá? Ai. Isso caiu aonde, gente? Ah, caiu aqui. É. Atenção aí, hein? Tem que ter cuidado, porque a Marina Alva também tá botando as mãos, apoiando as mãos no tapete. E dando uma levantadinha na bunda. Fora que tá dando umas piscadelas também. Aí eu coloquei no Twitter. Aí falaram, mas a Emily também tá piscando. Bom. Por mim, gente. Não sou eu que vou ganhar um milhão e meio. Infelizmente. Porque se eu ganhar esse dinheiro, vocês podem ter a certeza. De que... É. Eu iria morar no mato. Oi? Mato sem cachorro? Não. Mato com cachorro. Outra coisa. Que tão falando também, né? Ai, Labdiva. Tá lá no Twitter. Não, não, não. Outra coisa. Ai, Labdiva. Saudades das suas lives. Vocês pensam que eu sou trouxa. Das suas lives com as músicas da Lady Gaga. Foi denunciado novamente, tá? Exatamente. O que eu mais senti. Mas não tem problema. Eu não sou fã número um dela. Já falei que... Foi mais por agradecimento. Por ela ter dado um RT. Uma gif minha. Mas fã mesmo. Aquele CD foi mais um dinheiro... Gasto mesmo. Por quê, gente? Vocês que são fãs verdadeiros. Vocês não compram. Vocês baixam aqui na internet. De graça. Ou seja, nem ajuda a... A... A cantora. A cantora. A ganhar... O pãozinho de cada dia, né? Eu ajudei. Que nem sou fã como vocês. Eu ajudei. Comprando o CD original. DVD, quer dizer. E aí, denunciaram. Exatamente aquela live que eu fiz. Dos meus seis anos. Né? Eu cantei. A música dela. Eu cantei algumas músicas do Daniel. Então, eu tenho certeza que não foi o Daniel. Porque... Aquela outra que... Um serzinho qualquer... Fez um remix... Com as minhas... Com a minha imagem. Com meus vídeos. Com a música... Aio Aio, né? Uhum. Vocês denunciaram também. Então... Quero avisar a todos. Que eu estava pensando. Eu já estava guardando até. Merda. Cocô. Coloquei sim. Já estava colocando o cocô. Que eu ia... É... Arrebentar... 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 O DVD. E botar literalmente aquele DVD na merda. Né? Porque pra mim aqui só está... Ocupando espaço. Oi? Uma coisa que... Meu apartamento é pequeno. Mas tudo bem. É... Realmente está ocupando espaço aqui. Não fica ouvindo. Se eu quero ouvir alguma coisa... Eu procuro na internet. Mas aí... Uma pessoa mais sensata... Conversou comigo. Falou... Não, não. Faz isso não. Só pra lá. É... Não vale a pena. Realmente. Aí eu fiquei pensando. Não vale a pena mesmo, né? Lady Gaga não tem culpa. De ter fãs. Alguns. Não estou generalizando. Tão canalhas. Mas... Nunca mais. Vocês me verão. É... Fazer um vídeo. Em relação a Lady Gaga. Essas cantorazinhas aí que vocês gostam. Porque... Eu gosto de algumas músicas. De algumas cantoras e cantores. Americanos, né? Americanizados. Mas não são todas. Portanto... Foi um dinheiro jogado no lixo. Ah, doa, doa. Não. Vai trabalhar. Vagabundos. E comprem. É... Joguei a merda já fora. Não no ventilador. No ventilador eu estou jogando aqui. Oi? Joguei a merda fora. E vou colocar... Todos os meus vídeos que eu fiz... Aqui. Em relação a... I love Lady Gaga. Lady Gaga não sei o que. Lady Gaga eu te amo. Lady Gaga obrigada. É... Tudo como privado. Acabou. Não sou fã número um. Por que que tem que estar aqui, gente? Só pra agradar alguns de vocês? Não. Não, 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 não. Tem que agradar a mim. Então eu tenho que colocar coisas que... Eu gosto. Tá bom? Já volto e mostro pra vocês. Ah, meu dedinho tá... Só segura aqui, amor. Pronto, galera. Acabei de passar. Vou esperar... Mais meia horinha. Não passem disso, tá, galera? Sigam corretamente a... O que manda... É... Na caixinha, né? Depois eu volto... Não, passei. Depois eu volto com... O resultado. Tá bom? Mão, você desliga aqui, por favor. Mão... 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 Tchau, galera! Mão... 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 Oi galera Acabei de lavar A terceira etapa Ainda tá um pouquinho úmido Mas ó Não sei se vocês conseguem notar Tá um pouco mais claro, não tá? Ó lá Tá, não tá? Sim Espera aí Deixa eu ver se lá Dá pra ver? Ó lá Eu não sei se eu passo novamente Ó lá, gente Eu não sei se eu passo novamente Só nas pontas Eu não sei, gente Parece que as pontas Não saíram Tanto assim Mas tá saindo Tá saindo, tem que fazer a quarta, é isso? Tá ficando cobre, tá vendo? Sei lá, dourado, cobre Gente do céu Imagina Quem tem cabelo comprido Nunca mais eu pinto de preto Agora vai ser sempre castanho Agora vai ser sempre castanho Muito mais fácil De... Até mesmo... Como fala? De fazer decapagem É, decapagem Ou fazer mechas Mas o produto é maravilhoso Até agora, gente Não quebrou Não... Não ficou elástico Nada Ah, se eu soubesse esse produto antes Tá, pode ver aí? O João tá tirando foto, tá? Deixa eu depois mostrar Como não tá elástico E tá com brilho E tudo mais Eu acho que vou passar Mais aqui nas pontas De novo Eu falo só nas pontas Depois, gente Acabo passando em tudo Cansa Alguém Alguém quer doar aí Aquelas cadeiras de De lavar cabelo Esqueci o nome daquilo Porque, assim Aqui em casa Nós temos Aquele chuveirinho higiênico Sabe? Aquela duchinha higiênica Então Eu fico assim, né? O João Fica só Segurando Pra eu poder passar shampoo E tudo mais Aquela coisa toda Haja coluna Tô morrendo Toda na coluna E eu só vou realmente Tomar um banho Quando eu passar A tintura mesmo E não A decapagem Decapagem? Sempre Mas não me estranha, né? Parece que tá Tapando alguém Oi? Não? Ó, gente Dá pra ver? Mas as pontas Eu não tô vendo A diferença aqui Tá preta, tem Deixa eu ficar pegando Tá Aqui na ponta Tá aparecendo Castanho 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 O chuveiro Aqui? É, o castanho médio Também Já conseguiu chegar no castanho médio Hum? Você chegou no castanho médio Bom, então eu vou passar A quarta vez E deixa eu falar Uma outra coisa Pra vocês rapidinho Outra dica, gente Que a moça me falou Por isso que aquelas outras vezes Que eu tentei ficar loira, né? A minha raiz ficava alaranjada Porque eu só colocava Com o final Eu comprava a tinta Com o final Ponto 1 Ponto 3 Ponto 7 E ela disse o seguinte Que o segredinho do salão É exatamente A base Qual seria a base? Terminada por zero, não é isso? Isso Seria a cor base A cor base 7 6 6 8 9 Essa daqui 5 9 Que não tenha Que tenha 9.0, tá? Ou só 9 E aí se você quiser Digamos um É louro acinzentado É, louro marrom Não, não, louro acinzentado É 8.1, não é isso? Da imédia Aí se é louro claro Louro claro acinzentado Acinzentado Não sei É, vamos Um exemplo Aí você pega Coloca Todo, não é isso? É, ele todo O O O 8.1 Todinho Todinho E usa O que? Que ela falou Os dois dedos? Os dois dedos da base Da base Mistura bem E passa no cabelo Sua raiz Não vai ficar avermelhada Segredinho do salão E também Cobre os fios brancos Cobre os fios brancos Gostaram? Só fiquei sabendo Ontem Mas tudo bem Né? Que bom Espero que vocês Que fazem em casa Né? Que não gostam de ficar saindo E tal Gostem dessa dica Tá? Sempre com terminação zero É a base Que é aquele segredinho De salão De não deixar a raiz É Alaranjada Então fica Na cor Total Digamos Que eu estou comentando aqui Da 8.1 É louro acinzentado Se eu não me engano Tá? Já volto Olha aí galera Pronto Acabei de passar Deixei um pouco mais aqui Tá vendo? Nas pontas Vamos ver agora Não vou botar a A piranhinha Vou deixar assim Porque o correto Gente Quem tem o cabelo grande Ou se tivesse um cabelo Curtinho Mas não tão curto Quanto tá o meu É pegar Mexa por mexa E ir passando Como se faz no salão No meu caso Não dá Porque tá tudo Né? Eu cortei de uma forma assim Louca Então É Não tenho como Ficar pegando Mexinha Mexinha E passando E sobe E sobe Não dá Tem que ir E agora eu vou esperar Tá bom? Até mais Cansada Tô com fome Tô com fome Tchau, tchau. Oi, galera. Tô cansada. Tive que trocar porque, conforme eu falei pra vocês que eu tava lavando no chuveirinho, né? Na pia, no banheiro, tomei um banho. Mas, é... Eu não sei se vocês estão percebendo. Saiu bem a... Dessa vez, olha, até aqui atrás. Espera aí, deixa secar um pouco, né? Dá pra vocês verem. Não é claro que é pra ele, tá? E aí Porque, galera, é o seguinte... Essa... É... É... Decapagem, isso, velho. Ó, isso aqui pode acontecer, tá? De danazinha. Mas não tá elástico, nada. Tá super, ó... Solto, leve, com brilho. E pronto pra tinta. Ele não clareia o cabelo. Ele tira a pigmentação da tinta escura. Praticamente deixa o cabelo virgem, não é isso? É, deixa o cabelo de coloração virgem. Pra conseguir... É... Pintar e pegar a tinta que você quer, tá? Ah, não é, Diva. Mas uma parte ficou mais clara do que a outra. Não tem problema. Aqui já saiu também, galera, o preto. Já não tem mais, não adianta. É... E aqui... Saiu mais ainda, porque talvez, é... Não sei. Tivesse com mais tinta ou menos tinta. Ah, mas vai ficar manchado? Não, não vai ficar manchado. A tinta vai... Cobrir tudo. Tá? Bom, é isso que eu espero, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. O resultado com a tinta, tá? Mas que esse produto é muito bom. E muitos de vocês... Falaram, né? Não faz isso, não. É... Desclaram, olha aí. Eu ia acabar com o meu cabelo. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? De novo? Então, vamos à tinta, né? Ah, vai pedir. E agora? Agora é o seguinte, gente. É... Como é em casa... Geralmente, mancha a pele, né? Nossa! Vou postar as fotos pra vocês verem. Mancha a pele, né? Quando você vai passar uma tinta. Aí sim, agora tem que ter cuidado com roupa, com tudo. Eu sempre passei um olhinho. Sabe esses olhos que a gente passa no cabelo pra dar um brilhinho? Eu sempre passei óleo. Mas... Tem uma dica aqui. Sabe essas coisas que vêm... Essa aqui é da Biocolo. Pra fazer o tratamento, né? De tantas semanas, duas semanas, três semanas, três semanas, sei lá. Semanas. Você pode passar. Tá? Dica da própria Biocolo. Você pode passar. Pra não manchar. A pele. Sabe? Bacana, né? Hum, cheiroso. Bom. E agora o João vai... Vai... Colocar a tinta. É uma inteira. Tá, galera? 20 volumes. Você coloca a mão, por favor. Vou abrir aqui com vocês. Lacradinho. Espera, gente. E eu venho na prova do líder. 5 e 14 da... Da manhã. Estão colocando longe. Estão colocando longe. Na internet. Não sei como é que tá no repervio. Porque eu... Não pago mais. Sou besta. E... Pra gente não ver... A Marinalva levantando... A bunda. A bunda dela. Quando ela fica em certa posição. Olha que bonito, gente. Prata, né? Bacana. Tem isso aqui também. Isso deve ser pra depois. É um sachê... Sistema de tratamento pós-coloração. Máscara capilar. Bacana. Tá? E aqui dentro tem também... É... Você pode picotar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dizendo, olha. Né? 20 volumes. 20 volumes. Tempo de pausa. 35 minutos. Por que tem 20, 30 e 40 volumes? Ah, dependendo da tonalidade. 3 tons, 2 tons, 1 tom. Então eu vou... 1 tom só, né? Vamos lá. Aqui. E aí... Deixa eu ir secando mais um pouquinho. Definitivamente, eu e o João, o João e eu, resolvemos fazer um curso na Embeleza. Oi? É. Né? Porque como eu não gosto de sair de casa, não consigo sair de casa, tá, 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 tá. Então, nós vamos fazer um curso de cortar cabelo e pintar, né? Tingir. No caso, ele vai tingir o meu cabelo. Porque o dele não precisa, já é lindo e maravilhoso. Fica pra me dar uma olhada. O meu seria mais para tingir e cortar. Então, vamos comprar uma cadeirinha ou quem estiver doando. E vamos fazer o nosso mini salão particular. e partir agora para coisas de beleza. Não vou nada, já tá doido. Pensativo. Não, é, de vir agora, se você quiser deixar o seu cabelo mais claro. É só comprar uma tinta pode fazer de novo a decapagem. Compra uma tinta mais clara e uma base correspondente à a cor da tintura, né? No caso. Aquela que eu falei que não pode ter um numerozinho. Tem que ser fechada. número... É a tinta base. Tinta base. 7.0, 4.0, 5.0 pra exatamente pegar nos fios no cabelo branco e na raiz. Tá? E deixar uniforme. Gente do céu! Eu estou chocada por não ter estragado o meu cabelo quatro vezes que passei. que maravilha! Oi! Estão me achando, não? Olha o brilho disso, gente! Não pode. Ah, e deixa eu falar. Eu usei o condicionador da... Dove, tá? Não usei nem aquele outro das ampolas. Olha isso, gente! Jesus! Maravilha! Olha a perna! Bom, está aí já, amor. Vou mostrar para a galera. Realmente, eu vou tentar. Tudo no dia só? É, Bidiva! Vamos não ter que descansar? Não, 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 gente! Quando vocês vão no salão, vocês não fazem tudo no dia só? põe cinco horas, seis horas. Então, eu quis fazer tudo no dia só. Está aqui, tá? E pode sim, tá? Vou pintar. Mas, antes, eu vou passar tudo isso aqui na minha orelha, aqui atrás, tá? Para não manchar. E depois, eu volto só com o resultado final. Tá bom? Pesos estrelados. Oi, galera! Resultado final. É... Não gostei. Calma. É... Na minha concepção, o que deu de errado aqui foi a cor da tinta. Né? Não ficou o castanho claro. Ficou um castanho escuro. Não está preto, preto, preto. e também não pegou em algumas partes aqui, gente. Cobriu o... Como fala? Cabelo branco. Deixa mais aqui, né? Deixa eu mostrar. Um lado puxou a amante, do lado puxou o pai. Tá vendo? E ficou mais claro aqui. Eu gostaria que tivesse ficado tudo assim. Eu acho que foi a tinta, porque a decapagem... Decapagem. Isso. Foi perfeita. Olha aqui. Fiz quatro vezes, gente. O brilho não está elástico lá. Não está arrebentado. O problema é que a cor não pegou nessa parte. Acabou escurecendo a decapagem dessa parte que eu cheguei a clarear. Clarear, digo assim. Tirar o preto, 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 né? Ah, o que você vai fazer agora? Não vou fazer nada por enquanto. Vou ficar assim com essa cor. E que também foi uma coisa atrás da outra num dia só, né? Pra não arrebentar como sobrou produto da decapagem e tudo mais. Daqui a uns 15 dias, deixa eu descansar um pouco, daqui a uns 15 dias eu posso fazer de novo a decapagem e verificar, né? O porquê que só pegou mais na raiz, é isso? É, aqui. Tá vendo, galera? E não pegou aqui. mas espero que vocês tenham gostado. Uma coisa eu digo, amei por não ter estragado o meu cabelo, tá? E deixa eu falar uma outra coisa. Tem nada a ver, acho que bugalhos. Eu falei que eu ia colocar alguns vídeos meus da Lady Gaga como privado. não, 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 não. Vou, vou colocar. João fez assim. Não é pra falar. Não, tudo bem. Vou colocar. Vou colocar privado. Fala uma espada diferente. O senhor Carlos, tá vendo como nada não é combinado? Eu vim falar com a Cimaleia, o senhor me engana. Não, 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 não. Oi, eu vou colocar assim. É a cor da roupa, né? É. É o chum, fofoqueira. Chum ouro. Tá querendo chamar minha mãe o chum, fofoqueira. Os filhos de o chum é que são fofoqueiros. Charam demais, né? São, são vaidosos. Tanto o homem quanto a mulher. São sedutores. Né? Ui. Vamos parar por aí. Então é isso, galera. Foco. Foco no tratamento que foi realmente uma prova de resistência. Para a minha coluna, que eu tive que ficar lavando, hoje eu não rio não. No, 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 na pia do banheiro com o chumarinho com o chum segurando. Entrou sabão no meu olho, o olho ficou rebelio. Passa com o alírio. Mas tudo bem. Correu, o rio super se abriu o olho assim seria uma bolinha de sabão. Prova de resistência. São exatamente 7h29 da manhã do dia 8 de abril. Também que já é perto de abril. O meu de abril já fecho com vocês. 8 de abril de 2017. A Emily e a... Beneta. A Marina Alva. A esposa do Saci. Continuam na prova. Né? E eu acho muito estranho. Na internet, eu não sei como é, como vocês estão vendo no PPV. deixaram elas afastadas. Eu acho que é pra depois... São combinado, né, Boninho? Pra depois pegar algum momento que a Emily pode ter cochilado, que me falaram no Twitter, mas eu não ligo muito. e dizer que quem é a líder é a Marina Alva. Então, vocês estão querendo dar realmente pra deficiente física pra calar a boca mediante a péssima cobertura que vocês deram nas Paralimpíadas. Bom, mas é isso, galera. Eu recomendo... Quando quiserem tirar a tintura, né? Essa... Decapagem. Decapagem. Tá? Eu recomendo. Muito boa mesmo. Vocês foram vendo como que ficava tal. Pode ser que eu tenha errado e não a moça que indicou a cor. Porque na última... Eu fiz quatro vezes. Se tem sempre que lavar com aquele shampoo que eu lavei neutro e passar um condicionador. Eu acho que na quarta não era pra ter passado o condicionador. Eu acho que foi aí que não pegou a tinta. Não sei. Mas também em vídeos ninguém esclarece essa dúvida. Se na quarta vez que depois vai aplicar a tinta não se passa um condicionador. Não sei. mas gostei porque não arrebentou meu cabelo e agora eu vou clareando aos poucos vai ficar muito mais fácil. Tá bom? Beijos estrelados. Amo, doro todos vocês. Ou quase todos. Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti